Olá meus amados irmãos em Cristo Jesus, aqui é seu irmão em Cristo Anderson, por esse meio de comunicação, eu estou aqui de oelhos dobrados, orando a Deus, e sente de Deus fazer esse áudio, um vídeo áudio né, com oração, orando por você isso, você que está do outro lado, você que está aí pedindo a Deus aquela resposta, pedindo a Deus aquela bênção, é, quero orar por você, quero orar para Deus abençoar sua vida, para Deus abençoar seu lar, para Deus abrir a porta dos céus de forma extraordinária, pois Ele tem a chave da porta, só Ele abre, só Ele tem poder para galardoar-nos com o seu poder, e aonde você estiver, que Deus abençoe sua vida, que Deus venha abençoar seu lar, a sua casa, a sua família, você pai, que Deus venha abençoar seus filhos, você mãe, que Deus venha abençoar seus filhos, você avó, você avô, que Deus venha abençoar seus filhos, netos, aonde você estiver jovem, que Deus venha abençoar seus pais, nesse momento, eu convido você, se você puder tirar esse momento de oração, para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus, seja onde você estiver, pare, agora, isso, pare, feche teus olhos agora, se você puder, e eleve os teus pensamentos a Deus, coloque o teu problema, a tua dificuldade nas mãos de Deus, isso, fazendo isso agora, fale para Deus, fale para Deus, aquilo que você mais precisa, isso, fez isso, aleluia, agora, creia, que o Deus de Israel, é Deus para cumprir, Deus para abençoar, Deus para galardoar, eita Deus, pai, nesse momento, estou aqui de joelhos dobrados, pai, orando por essa vida que você encontra, meu Deus amado, aí no seu lar, meu Deus amado, na sua casa, no seu quarto, ou na sua sala, na sua cozinha, não sei, mas o Senhor sabe, meu pai, eu venho te pedir, meu Deus, que o Senhor venha, descer a tua glória sobre a vida dele, manifestar o teu poder, meu Deus, de forma extraordinária, pai, repreenda, meu Deus amado, toda tristeza, toda angústia desse coração, manifesta, meu Deus amado, a tua glória na vida dele, meu Deus amado, e sim, meu Deus, ainda não é o momento dele receber, dela receber aquela bênção, que tanto ele busca, que tanto ela busca, meu Deus, mostre para ele, ensine a ele, ensine a ela, a esperar, pai, dê paciência para ele, dê paciência para ela, acalma o coração dele, meu Deus, acalma o coração dela, pai, esta vida, que o teu filho tenha apresentado nas tuas mãos, pedindo, Senhor, que venha com tua misericórdia, salvar, libertar, meu Deus, sabemos que tudo é possível aquele que crê, nós estamos aqui, meu Deus, estou aqui de joelho dobrado, crendo na tua palavra, crendo no teu poder, na tua glória, Senhor, nada é impossível para ti, nada, nada, eu venho te pedir, meu Deus, amado, nesta manhã, aonde tiver um servo teu, aonde tiver, meu Deus, um adorador por excelência, que crê, meu Deus, amado, no milagre, venha ser curado, que aonde tiver, meu Deus, amado, nesta vida, que, meu Deus, amado, está esperando, meu Deus, amado, aquela bênção, que o Senhor venha abençoar, ó, Senhor, meu Deus, visita essa vida, meu Deus, no hospital, meu Deus, visita, meu Deus, amado, essa vida, que está no leito de uma cama agora, meu Deus, amado, visita essa senhora, essa senhora, meu Deus, amado, vai entrando, meu Deus, amado, com providência, meu Deus, nessa vida, meu Deus, abençoa essa criança, meu Pai, esse jovem, meu Deus, trabalha de forma extraordinária, Senhor, repreendendo toda obra maligna, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a nossa nação brasileira, venha abençoar o Estado, meu Deus, amado, meu Deus, amado, a cidade onde teu filho reside, meu Deus, amado, abençoa os vizinhos do lado esquerdo, do lado direito, meu Deus, abençoa essa casa, meu Deus, vai trabalhando de forma extraordinária, Senhor, vai, meu Deus, amado, agindo através do teu Espírito Santo, renovando as forças dele, renovando as forças dela, Papai querido, Deus de glória, Deus de maravilha, nesse momento, crendo na tua palavra, crendo no teu poder, Senhor, vai agindo através do teu Espírito Santo, ó Pai, vai agindo, meu Deus, através da tua glória e da tua graça, ó Deus de Israel, Papai querido, Deus das luzes, nesse momento, eu venho te pedir, meu Pai amado, que o Senhor venha entrar com providência na área espiritual dele, meu Pai, meu Deus, amado, enxuga as lágrimas, meu Pai, amado, teu filho e da tua filha, que tem chorado, meu Deus, que tem apresentado em tuas mãos, essa petição, meu Deus, que tem, meu Deus, amado, buscada, tinha Espírito em verdade, Senhor, meu Deus, ele está cansado, ela está cansada, meu Pai, meu Deus, amado, ajude ele nessa peleja, ajude ela nessa peleja, meu Pai amado, vai trabalhando, meu Deus, com tuas mãos poderosas, vai trabalhando com tuas mãos maravilhosas, ó Pai, que opera milagres, que faz o milagre acontecer, meu Deus, nesse momento, agora, eu te apresento, meu Deus, essa vida em tuas mãos, ó Pai, meu Deus, trabalha de forma extraordinária, Senhor, meu Deus, manifesta o teu poder na vida dele e na vida dela, ó Deus maravilhoso, nesse momento, meu Deus, amado, eu crendo na tua palavra, crendo no teu poder, meu Pai amado, venho pedir, meu Deus, que o Senhor venha agir, meu Pai, na vida, meu Pai amado, essa pessoa que está no mundo, meu Pai amado, de desilusão, que se encontra, meu Deus amado, com esse problema de depressão, se encontra depressiva, Senhor, repreenda, meu Deus amado, este mal da vida dela, meu Pai, todo espírito imundo, agora, bata em retirada, porque, meu Pai amado, eu sei, tu és grande, Senhor, age na vida dessa pessoa, Senhor, meu Deus, trabalha de forma extraordinária, meu Deus amado, meu Deus, vai agir no coração dele, no coração dela, libertando, meu Deus amado, de toda raiva, de toda ira, meu Deus, aquilo que não deixa, meu Pai amado, ele dormir direito, aquilo que não deixa ela dormir direito, Senhor, meu Deus, aquele rancor, meu Pai amado, sara esse coração, meu Deus, traz a carta do perdão a este coração, que ele venha aprender a perdoar, meu Pai amado, a quem lhe magoou, meu Pai, meu Deus, que essa vida venha ser transformada de forma extraordinária, meu Pai amado, meu Deus, manifesta-te, ó Deus, na vida dele e na vida dela, meu Deus, que o Senhor, meu Pai amado, venha fazer a tua vontade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, meu Pai, a tua palavra hoje está escrita, meu Deus, que aquele que venha a ti, através de Jesus Cristo, o Senhor ouve a oração, aquele que bate a porta, insiste, o Senhor abre ela, meu Pai, e nesse momento eu estou aqui, nessa manhã, meu Pai, de joelhos dobrados, tomando, exaltando, ao teu santo nome, ó Deus de Israel, ó Jeová, Rafa, abençoe teu servo, a tua serva, meu Pai amado, que tem te servido em espírito e em verdade, apresentando em tua presença a petição, meu Deus, ó Deus maravilhoso, trabalha de forma extraordinária, meu Deus, em nome de Jesus Cristo agora, eu sou pequeno, sou o Senhor, sou comparado até mesmo com um grão de areia, tão pequeno, mas tu és grande, Senhor, meu Pai, em minha vida, tu és grande na vida dele, na vida dela, meu Deus amado, Deus vai restituindo os sonhos, meu Pai, vai restituindo, meu Pai amado, meu Deus amado, a vida deste varão, a vida desta varoa, meu Deus vai construir, meu Deus amado, meu Pai amado, uma nova história pra ele, uma nova história pra ela, trabalha, meu Deus amado, de forma extraordinária, Senhor da glória, Deus de poder, de maravilha, Senhor, nesse momento também te apresento, meu Deus amado, a causa dele, a causa dela, em duas mãos, ó Jeová, Rafa, Oh, Deus maravilhoso, aleluia, Senhor, meu Deus amado, não sou ninguém, pro mundo talvez eu não sou nada, Senhor, mas pra ti, Senhor, eita, Deus, que eu possa diminuir, que o Senhor cresça, papai querido, que eu me constranje com poder e com a tua glória, Senhor, meu Deus, sem ti eu não sou nada, não sou ninguém, mas contigo eu posso adorar e posso engrandecer ao teu santo nome, meu Deus, que a tua mão poderosa, ó Deus de Israel, esteja, meu Deus, de forma extraordinária, aleluia, Senhor, meu Deus, meu Pai, lhe emana, gasta me becando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, agora, eu sei, meu Deus, que não é fácil, meu Deus, mas o Senhor é Deus que dá força, dá refúgio pra essa alma, o Senhor é Deus que age através do Espírito Santo, renovando as forças, meu Deus, trabalhando de forma extraordinária, Senhor, e nesse momento, ó Pai da glória, Deus de eterno amor, Deus de felicidade, eu peço que o Senhor venha trazer alegria pro teu filho, venha trazer alegria pra tua filha, meu Pai, e venho te pedir, meu Deus amado, que venha trabalhar de forma extraordinária, que Ele venha, meu Deus amado, testemunhar, meu Deus amado, venha testificar, venha alcançar, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado pra ele, sim, papai querido, teu filho, vai sair, irmão, vai agindo, meu Deus, de forma maravilhosa, meu Deus, eu te agradeço por esses minutinhos de oração, meu Deus, eu te agradeço, meu Deus amado, por me colocar, meu Deus amado, na tua presença, por me dar um pouquinho mais, amado, Deus, de ânimo, mais um pouquinho mais de vigor, mais um pouquinho de fogo, meu Deus, para te adorar, para te buscar, meu Deus, em tua presença, meu Deus, Elohim, El Shaddai, Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, meu Deus amado, a tua igreja vencerá, o teu filho vencerá, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai, por esse período de oração, meu Deus, por esse período em que estou de joelhos dobrado em tua presença, Pai, obrigado, meu Deus amado, obrigado, Deus, aleluia, santo de Israel, a te agradeço, santo de Israel, a te dou glória, Senhor, abençoa, meu Deus, abençoa, Deus maravilhoso, aleluia, Senhor, meu Deus, abençoa, meu Deus amado, o Flávio, meu Deus amado, o leite, abençoa, debaixo das tuas mãos e da tua glória, vai concedendo aquilo que ele precisa, aquilo que ele te pede, Senhor, vai trabalhando no meio da família dele, vai agindo, meu Deus, no lar dele, de forma extraordinária, meu Deus amado, que o Flávio venha ser, meu Deus amado, agraciado pelo teu amor, mais e mais, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar de forma extraordinária, naquilo que ele tem pedido, Senhor, e em nome do teu filho amado, meu Deus, eu te peço, porque sei que o Senhor é Deus que age, meu Deus, de forma extraordinária, vai concedendo, meu Deus amado, paz no coração dele, vai concedendo saúde, meu Deus, para o teu filho, meu Deus amado, que ele, meu Deus amado, que ele jamais venha ter vigor, venha ter, meu Deus amado, saúde, meu Deus, trabalha de forma extraordinária, meu Deus, quebrando todas as barreiras, tudo aquilo, meu Deus amado, que o inimigo talvez ia lançar sobre ele, que não venha prosperar, que não venha agir, mas o que vem agir, meu Deus, é a tua mão sobre a vida dele, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe o lar dele, debaixo das tuas mãos, ó Senhor da glória, nesse momento, meu Deus amado, eu sei que o Senhor está trabalhando a vida de irmãos, de irmãs, de pessoas, ó Pai amado, que crê na tua palavra, que crê, meu Deus amado, que o Senhor é Deus, aleluia, santo de Israel, estrela da manhã, ó Senhor, Deus de glória, bendito seja, meu Deus, o teu nome, Senhor, nessa terra, meu Deus, Deus maravilhoso, abençoa, meu Deus, o Márcio, meu Deus, Alves, meu Deus, debaixo das tuas mãos, meu Deus, que o Senhor venha trazer, meu Deus amado, bênção pro teu filho, meu Deus amado, Márcio, meu Deus, que o Senhor venha abrir, meu Deus, as janelas do céu sobre a vida dele, meu Deus, que o Senhor venha descer a glória, meu Pai, a paz, no coração dele, meu Pai amado, meu Deus, trabalha, meu Deus, age a tua maneira, do teu jeito, Senhor, meu Deus, tu és Deus, tu és maravilhoso, santo de Israel, ó Pai querido, Deus maravilhoso, nesse momento eu venho te pedindo, meu Deus amado, restitui, meu Deus, aquilo que teu filho, a tua filha precisa, meu Pai, meu Deus, vai quebrando as barreiras de Satanás agora, Senhor, vai jogando por terra, tudo aquilo que o inimigo tem lançado, contra esta vida, Senhor, meu Deus amado, todo espírito imundo, seja destruído agora, bata em retirada, recua-te, porque o Deus de Israel, está entrando em providência, na vida deste homem, dessa mulher, espírito imundo, bata em retirada, porque está, meu Deus amado, agindo na vida deste homem, desta mulher, meu Deus, aleluia, levanto, meu Deus, aleluia, meu Pai, nesse momento, eu venho te pedir, meu Pai amado, que venha abençoar essa pessoa, guardar, ela, meu Pai amado, contra essa enfermidade, que venha atingindo a sociedade, meu Deus amado, livra essa família do Covid, meu Deus amado, vai agindo, de forma extraordinária, guardando, acampando, teus anjos, ao redor do teu filho, ao redor da tua filha, meu Deus, abençoe teu mar, Senhor, meu Deus, o teu servo, onde ele está agora, meu Deus, vai guardando, o teu servo, debaixo das tuas mãos, Senhor, vai agindo, através do teu Espírito Santo, Deus de Israel, Pai das luzes, Deus maravilhoso, maravilhoso, vai concedendo o milagre, vai concedendo a bênção, vai quebrando as barreiras, meu Deus amado, e abençoando o teu filho, meu Deus amado, derruba essas muralhas de Jericó, meu Deus, esses leões, fecha a boca, meu Pai amado, de cada um deles, e que teu filho, venha receber, meu Pai, a bênção de ti, Senhor, meu Deus, e nesse momento, ó Deus, vai trabalhando, meu Pai amado, aleluia, Senhor, vai usando, vai levantando, homens e mulheres, com coragem, pra fazer a vontade, meu Deus amado, do teu filho, amado Jesus, ó Deus, meu Deus, levanta, homens e mulheres, com atitude, com ousadia, meu Pai amado, pra fazer a tua vontade, ó Deus amado, vai levantando, esse devita, para louvar, o teu santo nome, vai levantando, meu Deus amado, este irmão, que tem sede, da tua palavra, para pregar, o teu evangelho, meu Deus amado, Deus de Israel, vivemos, em um tempo difícil, meu Deus amado, meu Deus, levanta, verdadeiro adorador, verdadeiro homem, mulher de Deus, que tenha compromisso, com a palavra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, agora, meu Pai, eu te peço, meu Deus, aja, coloca, meu Deus, aja, fogo ardente, nesse coração, ó Deus maravilhoso, meu Deus, meu Pai, a ti glorifico, a ti exalto, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, digno de toda honra, e toda glória, do Senhor, ó Pai querido, Deus, manifesta, o teu poder, na vida dele, manifesta, o teu poder, na vida dela, meu Pai amado, vai agindo, meu Deus, de forma extraordinária, vai, meu Deus, agindo, com o teu poder, ó Deus maravilhoso, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho te agradecer, meu Deus, por esses minutos de oração, meu Deus, na tua presença, meu Deus, a ti orando, a ti buscando, Senhor, eu sei que é pouco, Pai amado, mas eu quero te glorificar, te exaltar, ó Deus maravilhoso, continue agindo, continue manifestando o seu poder, levantando mulheres e homens de Deus, compromissados com tua obra, meu Deus amado, vai guardando debaixo das tuas mãos, e do teu poder, e, meu Deus amado, eu te agradeço, Deus, por esses minutos de oração, obrigado, Deus, obrigado, Pai, obrigado.